Já é lei em Santa Catarina, o projeto de autoria do deputado Sargento Lima, que estabelece o título de empresa amiga do autista e de quem vive com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para entrar em vigor, é necessário a regulamentação. Com a aplicação da nova legislação catarinense, a empresa que realizar a contratação receberá um selo de reconhecimento pela política. O material poderá ser utilizado em produções publicitárias, como diferencial na política de inclusão. Esse projeto foi apresentado em 2019, ele foi sancionado em junho do ano passado pelo governador Carlos Moisés. Ainda falta do processo de regularização dele, e isso é importantíssimo que ele seja feito o quanto antes. Por quê? Porque vai estender a possibilidade da inserção dos portadores do aspecto autista no mercado de trabalho. Então isso é importantíssimo. Estou muito confiante que esse ano ainda ela seja regularizada, essa lei, para que a gente possa já dar essa boa notícia a todas as amas do Estado de Santa Catarina. Tchau! 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 Tchau!